Fazendo esse histórico, qual é o seu comprometimento com a seleção brasileira? O seu comprometimento com a seleção brasileira sabe o que você tem, por favor. Vem aí pra isso, né? Eu sou o Sigma da Bahia e adoro ver esquibe de toilet. Cristiano Ronaldo é muito ruim. Messi é o melhor e eu sou muito bravo e sem subcapa. Eita, pega. Já parece ali, ó. Cristiano Ronaldo versus Messi, véi. O nome dele é Lionel Messi! Ele tem que reverenciar mesmo! Seu filho da puta! Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada com ódio! Seu filho da puta! Vamos ver isso aqui. Que isso? Esse aqui é o Romualdo. Messi. Lunier. Leinor. Que isso, Neymar? Tá doente! Boa tarde, Neymar. Então vamos tomar aqui no Saucer Fight. Esse aqui é um Street Fighter de jogador de futebol, mano. Que você vai ver Cristiano Ronaldo saindo na poada com o Messi. Vamos com o robozão, né? Bom, aqui a gente já começa a nascer e vamos enfrentar o Meredona, véi. Nossa! Meredona já tá até ali, ó. Vem! Sou otário! Levanta! Rapaz! Calma! Levanta, roubozão! Então ele é? Ai! Como que defende, mano? Eu sei lá, porra! Ha ha ha! Seu otário! Cristiano, me se perda, minha nossa! Chega! Seu bosta! Que? Vai cheirar seus po... Calma aí, paizão! Toma, bico dá na cara. Morreu! Oxê! Que pose é essa, Romualdo? Eita, mano! Essas quartas vai pegar fogo. Romualdo versus Pala Kelly. E a outra, Leinor versus Naraldinho. Deus do céu! Que jogo! Que luta! Pode vir, Pala Kelly? Pala Kelly? Ai! Calma, eu! Calma! Que isso? Ele solta poder, mano! Vai tomar sua bicuda! Eu perdi, velho! E a trouxela lá no fudeu! Deus, mano! Ó! Cê tô tremendo! Vem! 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 Tô vai me matar! Rasteira! Rasteira nele! Rasteira! Meu Deus! O jogo está mega decisivo! Quem será que ganha? Meu Deus! Não, 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 não! Bem! Perdi, velho! Merda, hein! Com o bem! Com o bem! Vai ser só nisso também! Vem! Levanta! Ele é o otário! Levanta! 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 Otário! Ó o tapa! Vai tomar a tapa! Vai tomar a tapa! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Como o Aldo wins! Meu Deus do céu! Quem vai vir agora? Len Noir, velho! Então, Neymar, vamos começar! Antes que alguém chegue! Tá bom, Cristiano Ronaldo! Não é aí, mamãezinha! É! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Tô vendo, eu tô vendo! Tô vendo, eu tô vendo! Ai, 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 ai! Isso, fica pro lado! Que isso, mano? Calma, 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 calma! Calma! Ó! Que isso, Neymar? Que isso? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Para! Tu gostou de bater aí, né, Neymar? Tu é cachorro, né? Que isso? Como que solta o poder, mano? Toma, toma picuda Toma Otário Otário Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Ô, 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 ô Que isso? Vai ficar só isso? Ah, vai ficar só usando isso Ó que Ó que sujo, mano Você tá brabo? Ah, véi, para com isso, véi Acaba, pelo amor de Deus Rasteira Rasteira nele Não Ganhei, véi Meu Deus Ô, my God Ô, my God Levada Ih, já tá perdendo Ganhei, mano Se fosse dois centímetros pra dentro Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Você tá vacilando, né, irmão? Eu ganhei, velho Eu sou grande vencedor Agora a gente vai resolver esse problema Verdadeiro melhor aqui, certo? Quer saber quem que é o melhor? Coloca os dois pra brigar, mano Ai, meu cu Seu anão miserável Ó lá, já começou Né, discutindo Ah, o meu tem nove bolas Ouro, é claro O melhor jogador do mundo O melhor jogador do mundo Leo Messi, campeão do mundo Argentina Felicidades Estreira nele Estreira nele Estreira nele Chega! Ah, véi O cara usa poder, mano O maluco tá achando que tá no Street Fighter Olha aí, então Que isso, mano? Que isso, que isso, que isso Ô, louco Defendi, ó Eu sou melhor É, perdi, mano Aqui é o Cristiano Ronaldo Quero dizer a todos Que eu fiz a abertura Do meu OnlyFans Venha ver o tamanho Da segunda cabeça Eita, pega Vou brigar com os Juárez, mano Vou me morder Não me morde não, rapaz Ai Trapaciano também Me mordendo Nossa, mano O cara falando Round 2, véi Os caras nem esperou, mano Os caras já saíram a porrada, véi Já pensou que ia ver Cristiano Ronaldo Brigando com os Juárez, mano Com os Suárez, véi Não viu, véi Roubado, mano Vai tomar só É, que isso, mano Os caras aqui é tudo roubado Meu Deus, mano Meu Deus, véi Eu vou, eu vou Eu vou pra Série B Parece ser um Corinthians Que isso O Lourinho, véi Pode vir Mas ele é técnico, mano Cristiano Ronaldo Brigando com o técnico, mano Que isso O cara entrando na parede É, não dá Não dá Os caras é muito roubando aqui, véi Olha lá Olha isso, mano Olha isso, véi Eu já perdi O cara ainda continua me batendo Olha lá Sou otário Ih, já era, mano Já era Ai, 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 ai Olha isso, véi Olha isso, mano Já acabou, Jéssica? Não Não, pode continuar me batendo Pode até me comer Mas então Esse foi o vídeo Aleatório pra caramba Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu Falou Fui